A palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13, 14 e 15. Durante este período de férias, janeiro, início de fevereiro, nós estaremos trabalhando pelas manhãs uma série temática em que nós falaremos sobre Cristo você e relacionando nesse primeiro dia, nesse domingo, Cristo você e a obediência. Como é que é essa relação sua com Cristo, essa relação minha com Cristo e as implicações disso dentro da doutrina da obediência. E depois nós vamos trabalhando outras temáticas nessa mesma linha, Cristo você e a igreja, Cristo você e a santificação, Cristo você e o futuro. Então, nesses próximos domingos, pelas manhãs, nós estaremos trabalhando essa série de temática para a nossa edificação e o nosso crescimento. Iniciamos, conforme tínhamos avisado, na quarta-feira, uma série temática, uma exposição na Carta de Judas. Foi um tempo precioso e, nesta manhã, eu já quero estimular você que não tem compromisso imperativo para que venha para prosseguirmos juntos no culto de quarta-feira, às 20 horas. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, 13, 14, 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se fazeis o que eu vos ordeno. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Chama a sua atenção para o versículo de número 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse o Senhor Jesus. Reverendo Gerides é um pastor plantador de igreja na região da Grande Vitória. Ele é aquele homem que apresenta um projeto para abrir uma nova frente de trabalho. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas Gerides, ali tantos missionários ou evangelistas da nossa igreja já passaram por ali e não deu em nada. E você quer ir novamente para iniciar um trabalho? E Gerides, sim, eu irei para lá com a minha família. Ele é dessa forma, e é dessa forma que ele procede no seu trabalho pastoral e evangelístico. E Deus, por bondade e graça, tem usado a vida de Gerides para plantar novas igrejas na região da Grande Vitória. Mas Gerides, ele, certa feita, ele ficou muito tempo sem condução. Ele não tinha um veículo, não tinha uma moto para se locomover de um lado para o outro, de um campo para o outro, da sua casa para o campo. E Gerides ganhou um carro novo. Ganhou um carro novo. Ele não esperava nada, mas alguém quis abençoar a vida de Gerides. E ele recebeu o carro novo. E, após receber o carro novo, Gerides disse, eu vou abrir um trabalho. E ele apresentou o projeto ao conselho, e era uma igreja com poucos recursos, e o conselho ficou animado, e o conselho, no entanto, disse, Gerides, nós não temos condição, não temos nenhum recurso, nem para alugar um ponto, e não temos famílias ali que possam acolher este trabalho, este projeto que você tem, e que nós amamos, e pensamos ser oportuno mesmo abrir uma nova igreja ali. E aí Gerides, que tem uma disciplina de fazer caminhadas todas as manhãs, de segunda a sexta, ele, numa caminhada, ele entendeu que Deus o estava desafiando a vender o carro. E ele disse, isso é loucura. Coisa da minha cabeça, acabei de ganhar o carro, nem usufruí, nem andei ainda direito no carro. Como assim? Não, isso não deve ser coisa de Deus, não. Isso é coisa da minha cabeça. E Gerides volta da caminhada e fala para a sua esposa, mulher, eu estou querendo, já coloquei para o conselho, estou querendo abrir um trabalho no bairro de Cariacica, bairro Aparecida. No entanto, o conselho está animado, mas nós não temos recursos para iniciar o trabalho. Só que nessa caminhada, nesta manhã, eu estou entendendo, mas eu penso que é uma coisa da minha cabeça, que é para eu vender o carro. E ele pensando que a esposa iria reforçar e falar, isso é coisa da sua cabeça mesmo. Você deve ser dissuadido e não venda o carro. E para sua surpresa, a esposa falou, e o que você está esperando para obedecer a voz do Espírito de Deus? Venda o carro. E ele então pensou, eu vou botar o preço lá em cima. O carro sai, é desvalorizado, mas eu vou colocar o preço lá em cima, porque daí ninguém vai aparecer para comprar o carro e eu terei então uma boa razão para dizer, não vendi, porque afinal não apareceu o comprador para o carro. E ele assim o fez. E o primeiro anúncio, o primeiro telefonema, estava uma pessoa comprando o carro de Gerides. E Gerides pegou aquele dinheiro, todo o dinheiro, investiu naquele trabalho. Essa experiência de Gerides, ela tem um contorno mais subjetivo. Mais subjetivo. Conquanto essa visão, essa missão de abrir novas frentes de trabalho, nós temos preceitos bíblicos e orientações para que assim façamos. Mas nessa experiência da caminhada, você deve concordar comigo, que foi, ela tem esse aspecto subjetivo, de uma experiência pessoal que não pode ser padronizada para as outras pessoas. Aconteceu comigo, portanto tem que acontecer com você. Não é assim que funciona, muito embora isso possa acontecer. Mas meus irmãos, tantas outras vezes, nós nos voltamos para a escritura e a vontade imperativa de Deus está registrada, nos desafiando, e no modo imperativo, Deus ordena aqui, obedeçamos a sua voz. E no entanto, tantas vezes, nós fingimos que não é conosco. Às vezes aquela palavra, a gente pensa que é para o outro, enquanto que Deus está nos falando para obedecermos a sua voz. Esse texto que nós lemos, que é um texto preciosíssimo, em que Jesus fala sobre o sacrifício que é oferecido, e ele chama que é oferecido em favor dos seus amigos. Ele fala que os seus amigos têm o privilégio, porque tudo quanto estava escondido no pai, o filho, portanto, vem e dá a conhecer aos seus amigos essas verdades. Mas no meio do versículo 13, 14, Jesus coloca uma condicional dizendo assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Meus irmãos, não se iludam. Não se iludam. Não pensem que vocês, que nós, pelos simples fatos de estarmos congregados, estarmos filiados a uma igreja, se você e eu não consideramos o que Deus exige, o que o Senhor Jesus exige, nesta esfera de relação com Ele, em que Ele nos chama de amigos. Se a obediência não for concretizada, não puder ser medida, ser avaliada, você não é amigo de Deus. Você ainda não compreendeu como que essa relação se desenrola. Vós sois meus amigos, diz Jesus, se fazeis o que eu vos mando. este texto vem para nos desafiar, este texto vem para fazer com que olhemos para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, para o modo como nós estamos vivendo, para o modo como nós lidamos com a palavra de Deus, como que nós acolhemos os imperativos do Senhor em Sua palavra. porque caso isso não seja uma verdade na nossa vida, nesta forma como o Senhor Jesus colocou, nós não podemos ser chamados amigos de Deus. Você pode até cantar aquele canto, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, mas você não sabe, e talvez você não saiba, das implicações disso. Mas é interessante nós entendermos o seguinte, como que isso é construído, como que isso se desenrola na nossa vida, na nossa caminhada. É preciso entendermos que nós, na linguagem do profeta Isaías, nós estávamos como ovelhas desgarradas. Cada um andava em seu próprio caminho. Nós andávamos em os nossos próprios caminhos, fazendo a vontade da nossa carne, fazendo a vontade do mundo. Nós estávamos subjugados. Mas a prova é o Senhor, nosso Deus, no tempo, na história, num momento específico, nos atrair com a boa nova do Evangelho. Nos informando acerca da nossa condição e do plano de Deus para a nossa vida e, portanto, conquistando o nosso coração com o seu amor e nos atraindo e nos arrastando para perto dele. e ao fazê-lo desta forma, ele nos concede o seu perdão, ele nos concede a bênção da reconciliação, da justificação pela fé com a qual nós somos beneficiados e entramos numa relação de adoção, nos tornamos filhos de Deus. E daí, meus irmãos, agora que nós somos salvos, eu tenho vida eterna, logo tenho fé e porque tenho fé devo obedecer. Mas não é uma obediência para alcançar o favor de Deus, porque eu já fui alcançado pelo favor de Deus. O dom gracioso de Deus, a vida eterna em seu filho, já nos foi dada em Cristo. Então, a minha obediência não é para fazer com que Deus me ame um pouco mais, com que Deus se agrade um pouco mais de mim, porque eu já sou amado por Ele. mas a compreensão de que eu estou envolvido, que eu estou numa nova relação com Ele, eu sou levado a trilhar um caminho de obediência para honrá-lo, como que numa demonstração de gratidão por tudo quanto Ele fez, pela forma graciosa como Ele tem cuidado e tem tratado e cuidado de mim na minha caminhada. Então, não é uma obediência como uma espécie de barganha, eu faço Deus me dar, eu faço Deus me contempla com mais graça e misericórdia, não. É a compreensão de que eu sou alcançado, que eu estava perdido, que me leva a obedecer ao meu Senhor nessa relação em que o Senhor Jesus chama vós sois os meus amigos. como se trata de uma temática, eu queria olhar com você um exemplo positivo de obediência de uma pessoa que é chamada, que é alcançada pela voz de Deus. Então, mantenha sua Bíblia aberta, que nesse tempo, nessa manhã, nós vamos recorrer a alguns versículos pensando nesta verdade da obediência, Cristo, você e a obediência. Um texto positivo sobre obediência, eu gostaria de partilhar com vocês, é o texto do patriarca Abraão, no capítulo 12 do livro do Gênesis. Você deve se lembrar que Abraão, assim como seus ancestrais, seu avô, seus pais, eles eram idólatras, eles andavam distante de Deus conforme o texto registra em Josué. Mas quando nós temos o registro da palavra de Deus, no livro do Gênesis, nós percebemos que Deus alcança esse homem, que Deus dirige-se à sua palavra poderosa, que persuade, que convence, que alcança, que transforma esse homem. E o texto, então, está registrado no versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim, Senhora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã, diz o texto da palavra de Deus. Nós precisamos olhar para esse texto e compreender, então, dentro daquilo que eu falei com vocês, esse homem também estava distante de Deus. Ele estava vivendo a sua vida. longe de Deus, mas há um momento em que Deus chama este homem, que Deus alcança este homem. E após alcançar este homem, porque Deus quando alcança, quando chama por meio da sua voz, da sua palavra, Deus gera fé. E como fundamento dessa fé que desafia a obediência, temos a promessa. A promessa é o fundamento da fé que Deus gera no nosso coração. Deus chama, exige que ele seja obedecido, mas ele faz uma promessa. E este homem, portanto, após ser alcançado, ser trazido para perto de Deus, Deus, então, desafia, Deus exige, Deus ordena este homem, Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, numa voz imperativa, não dando para Abraão uma outra opção. Abraão não poderia ter o capricho de pensar, Deus, eu vou avaliar a minha situação para ver se realmente vale a pena engajar-se nessa missão que o Senhor está me dando. Afinal, eu não sei nem para onde ir. Mas quando Deus chama, enquanto em determinados momentos a gente não tem a precisão, as coisas às vezes não estão tão claras, mas você tem a promessa de que Deus vai com você, de que Deus vai te tomar pelas mãos e vai te conduzir até onde Ele quer que você vá. E isso Abraão acolheu, portanto, mas a obediência de Abraão, meus irmãos, ela é o resultado da fé, ela não vem antes, a fé vem antes da obediência. É por isso que nós não podemos ter uma obediência cega. É uma obediência que é gerada porque nós cremos em Deus, no que Deus está falando, no que Deus prometeu. E por conta disso nós vamos, nós fazemos, nós nos submetemos à vontade do Senhor nosso Deus. Portanto, é importante entender que a obediência é resultado da fé. Mas não é de uma fé utilitarista como nós vemos em nossos dias. De modo bastante acentuado no contexto religioso brasileiro. A fé utilitarista é aquela fé em que as pessoas têm e que elas fazem numa esperança de que Deus irá recompensá-las. É uma fé utilitarista. É muito comum isso no meio do contexto religioso brasileiro. Uma fé temporal que pede a Deus determinadas bênçãos, mas é uma fé que não passa do túmulo. A fé da qual nós estamos falando à luz da Bíblia e que nós vemos no nosso pai Abraão é uma fé salvadora, é uma fé com desprendimento, é uma fé que aprendeu a descansar em Deus e por conta disso ele é levado a obedecer a Deus. Ele é levado a obedecer a Deus. Eu gostaria de mostrar, de partilhar com vocês um texto que está no livro do Êxodo, no decálogo, no capítulo 20 de Êxodo, para que você perceba que a obediência ela vem como que no resultado da compreensão daquilo que Deus fez, de quem eu era e de como eu estava e do que Deus fez. Então veja comigo como que Deus, a palavra de Deus inicia no decálogo antes de Deus fornecer os dez mandamentos àqueles que relacionam a nossa, que mostram a nossa relação com Deus, de como nós devemos nos relacionar com Deus e os outros seis mandamentos de como nós devemos nos relacionar com os nossos semelhantes, começando da nossa própria casa, os pais com os filhos e depois o texto vai se delineando dentro dessa esfera das nossas obrigações. Agora veja só que antes de Deus exigir, e antes de Deus conceder a lei, Deus traz à memória do povo a manifestação da graça que aconteceu antes. Olha que coisa extraordinária, impressionante no texto de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. O que que Deus falou? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Veja que antes de Deus colocar os mandamentos, oferecer um padrão de vida, como que o povo deve se portar, você deve entender o seguinte, que o povo está sendo tirado de uma terra pagã, de uma influência do paganismo, de muitas divindades, esse povo é redimido e esse povo está sendo levado para uma outra terra onde também existe a influência do paganismo, de um estilo de vida em que as pessoas têm antes e depois, nessa caminhada, nessa peregrinação, saindo do Egito e indo para a terra de Canaã, onde tem essa influência. E Deus, portanto, quer oferecer um novo estilo de vida, um novo padrão, um novo modo de viver na relação com Ele e na relação com os seus semelhantes, como que nós temos que viver. Só que antes de Deus colocar essas leis, Deus traz à memória do povo a manifestação da graça. É preciso, vocês só terão condição de obedecer, vocês só terão afeição por minha lei, pelos meus preceitos, se vocês compreenderem quem vocês eram, como vocês estavam, que vocês não tinham condição de sair do Egito da casa da servidão, foi eu quem tirei vocês de lá. Quando a gente compreende, quando o povo de Deus compreende qual era a nossa situação, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos escravizados, que tinha um tirano sobre nós, que nos massacrava e que Deus foi lá e nos arrancou, aí você começa a gostar da lei de Deus. Aí obedecer a lei de Deus não lhe será um fardo, não lhe será um peso, porque você olha e fala assim, olha como a minha vida era terrível. E como que Deus foi gracioso para comigo, Deus fala assim para o povo, eu sou o Senhor teu Deus. E ao falar desta forma, Deus está aqui apresentando um conceito que era conhecido pelos patriarcas, que era o conceito de aliança, o Iavé. eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Era importante para aquele povo rememorar. Deus refrescando a memória do povo nessa caminhada, nessa trajetória, depois de já atravessar o Mar Vermelho. Um povo que estava debaixo do chicote, da humilhação de faraó. E Deus agora fala assim, eu sou o Senhor que tirei vocês de lá. Eu sou o Deus de vocês. E eu tenho para apresentar a vocês um novo estilo de vida que vocês precisam considerar, que vocês precisam acolher. Mas vocês, antes de receber, eu quero que vocês rememorem a situação de vocês. Imagine vocês aqueles primeiros irmãos recebendo estas leis e Deus trazendo essa verdade de que a graça vem antes da lei. O que Deus, o Senhor Deus está colocando aqui para o povo nessa esfera da redenção e mostrando assim, olha, antes de fornecer a lei para vocês viverem agora na sociedade, para que vocês me honrem, para que vocês sejam reconhecidos, como o meu povo. Lembre-se da graça. Lembre-se da graça. Meus irmãos, é esta verdade gloriosa da salvação, daquilo que Deus realizou em nós, que estimula o nosso coração, que faz com que o nosso coração se quede. É cantar uma verdade como essa que nós cantamos, quanto amor, quanta dor, é que faz com que você fale assim, eu preciso obedecer, eu preciso obedecer o meu Senhor, não para alcançar alguma coisa, para receber alguma coisa em troca, mas porque ele me salvou e porque ele me salvou, eu quero honrá-lo, eu quero viver de acordo com a sua palavra. nós não podemos cometer o erro, o equívoco de pensar que um conjunto de conhecimento bíblico, doutrinário, é suficiente e basta, não basta. Não resolve. Há muitas pessoas que se orgulham porque conhecem muito, porque já leram muito, porque sabem muito, porque sabem fazer conexão das doutrinas e colocar de modo sistematizado, lógico, e que encantam as pessoas e Deus olha e fala assim, mas não aplica nada disso. Você deve se lembrar que quando Tiago desafia os cristãos no capítulo 2, falando que a fé precisa ser demonstrada pelas obras, Tiago traz um princípio teológico que é confrontador, ele fala assim, creste tu que Deus é um só? Tiago 2,19 Fazes bem? Parabéns para vocês, ortodoxia, joia, calvinista, reformada. E aí Tiago diz, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está dizendo é o seguinte, os demônios também têm fé, os demônios também conhecem a Deus, mas esse tipo de fé que os demônios professam ter e eles têm não serve para nada. não vai mudar a condição, a situação na qual eles se encontram, eles serão condenados no dia do juízo final. Por que fé intelectual, fé assentimental não muda? E por que não perceber que a fé precisa também ser comprovada por meio da obediência? Vós sois meus amigos, diz Jesus, se fazeis o que eu vos ordeno. não se enganem, não pense que vocês estão numa relação comigo e que ela não traz consigo uma obrigação de vivência. É preciso que vocês considerem a minha palavra. Vamos olhar uma parábola explicativa sobre este tema que envolve a obediência e arrependimento? Porque talvez, até o momento, nós estivemos vivendo não de acordo com isso e nessa manhã Deus nos dá a oportunidade para nos arrependermos. Então, abra sua Bíblia em Mateus, tem uma parábola em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 32. Eu quase não ouvi pregação nesta parábola. É uma parábola preciosa, relevante para os nossos dias. Precisamos pregar esse texto, anunciar esse texto para que compreendamos essa dimensão do arrependimento e da fé. Então, vejam comigo aí. O que vos parece? Versículo 28. Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém, não? Não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. depois arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos preceptem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. E vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar-lhes nele, disse Jesus. Vejam que nesta parábola Jesus, confrontando os fariseus, a liderança religiosa em si mesmada com a sua justiça própria, com vários itens de leis, de tradições, e que tinha os oráculos de Deus, mas entretanto não considerava a palavra de Deus para fazer aquilo que Deus requer na sua palavra. E aí Jesus fala assim, um homem, conta a parábola, um homem tinha dois filhos e ambos receberam a mesma ordem. As respostas são diferentes porque uma é aquele, o primeiro, ele responde dizendo sim, senhor. Ele diz que vai. Ele afirma diante do pai e daquilo que o pai está requerindo que ele vai fazer o que o pai está exigindo que se faça. Ele vai trabalhar na vinha. Mas passa o momento, basta o pai virar as costas e ele não cumpre aquilo que ele falou. Ele gosta, ele apenas verbaliza as coisas, mas não concretiza o que verbaliza. E o primeiro assume, o segundo assume uma posição, arredia. Ele diz, eu não vou, não quero. Porém, arrependido, foi. Há sempre uma oportunidade para aqueles que em determinados momentos insistem em não fazer o que Deus exige que se faça, mas que depois, por bondade e graça de Deus, se arrepende e então passa a obedecer. Porque é interessante e é importante que entendamos, meus irmãos, que Deus não se impressiona com as palavras. Deus não se impressiona com as palavras. Elas podem ser bem arranjadas, elas podem impressionar as pessoas, as pessoas que ouvem, as pessoas que presenciam, mas Deus vê como que o coração vai ser motivado, como que o coração vai receber e vai acolher a partir daquilo que é exigido de Deus, da parte de Deus. Então, nós temos nesta parábola uma obediência que vem como resultado da fé e do arrependimento. de sorte que se porventura até o momento você estava fazendo coisas que não devia fazer, vivendo como se não devia viver, essa manhã é tempo de oportunidade para você, para você parar. Você que lá no coração dizia, não, não vou, não quero, não desejo fazer, mas nesta manhã Deus nos pastoreia, Deus nos chama, porque você pode ter um novo começo, em que marca diante de Deus nessa relação de filiação que você, por conta do arrependimento da fé que você tem na palavra do Senhor, você está disposto a obedecer o seu Senhor. O que você não pode é tentar impressionar a Deus com a forma e as construções das palavras que não passam dos seus lábios, que não tem nenhuma conotação, que não tem nenhuma evidência de que você de fato leve a sério a palavra de Deus. Qual fez a vontade do Pai? Os fariseus não têm dúvida que foi o segundo. E aí o Senhor Jesus fala assim, olha, as meretrizes, aquelas pessoas que vocês colocam como a escória da humanidade, os publicanos, eles precedem vocês, porque eles ao escutarem a mensagem por meio de João, você lembra de João lá próximo do Jordão, pregando, arrependei-vos porque está posto o machado a raiz das árvores, a árvore que não der fruto será cortada e será lançada no fogo. A liderança religiosa judaica escuta aquilo, não se curva, não se arrepende, não muda de vida e os publicanos que eram taxados como a escória da humanidade e as meretrizes, as prostitutas estão se achegando, estão acolhendo a mensagem, estão se arrependendo, estão mudando de vida e o Senhor Jesus diz, eles vos precedem e vocês estão ignorando tudo, vocês não acreditaram em João, vocês não acolheram a mensagem de João, eles, porém, eles se arrependeram e creram e por que arrependeram, por que creram, arrependeram, obedeceram. E aí nós voltamos na fala de Jesus, vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Como é que você tem lidado com a palavra de Deus? Como é que você tem acolhido a palavra de Deus na sua leitura devocional diária, ouvindo as exposições bíblicas, participando de estudos bíblicos em que você escuta a voz de Deus na voz imperativa, poderosa, dizendo, é para você fazer isso, é para você ir naquela direção, eu não quero que você continue onde você está, eu não quero que você continue falando o que você fala, eu não quero que você continue pensando o que você pense, eu quero que você me obedeça, como é que você e eu temos nos relacionado com a palavra de Deus, nós que professamos fé no Senhor Jesus, como é? Como é que vivemos a nossa vida sendo que o rei da glória nos deu ordens imperativas e que nós conhecemos e sabemos o que deve ser feito, meus irmãos, vós sois meus amigos mas não se iluda, são meus amigos se fazeis o que eu vos mando não é uma ideia, não é um preceito elaborado pelo pastor da igreja ou pelos pastores da igreja, não é uma lei elaborada pelo conselho da igreja, com quanto seja autoridade espiritual sobre o rebanho, é lei, é imperativo, é ordem, é preceito, é norma do Senhor, é norma do Senhor. Eu chamo a sua atenção para partilhar com vocês uma história e eu quero que você vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 12. você sabe aqueles textos que você escuta, lê e num determinado dia, pela bondade de Deus, tudo muda e você fala assim, já tinha lido, já tinha escutado, esse é um texto em que Deus abriu os meus olhos e dispôs o meu coração para verdades práticas na nossa relação olhando para esse imperativo de Deus. Vamos ler esse texto? Vamos lá, voz. Tudo quanto quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, palavras do Senhor Jesus. pastoriano com pastor amigo reverendo Marcos Nolasco, eu fui fazer uma visita e Marcos Nolasco abriu esse texto para ler com a família. E ele tem um modo muito peculiar de ler e fazer as aplicações. E naquela tarde quando o reverendo Marcos lia a palavra de Deus, aquilo ia penetrando em meu coração e mexendo comigo e me desafiando para algumas coisas na minha relação com as pessoas, de coisas que eu desejo, de coisas do dia a dia que eu desejo para mim, mas no entanto eu não estava disposto a fazer com que essas coisas se realizassem e se concretizassem na vida das outras pessoas. E eu saí dali naquela tarde quebrantado como Deus realmente tinha trabalhado o meu coração por meio desse texto. E aí o conselho da igreja na semana seguinte me deu uma missão para ir numa congregação para resolver uma situação e eu fui e convidei o reverendo Marcos para ir comigo. E a situação delongou e nós voltamos de lá já quase meia-noite. Chegamos em Vitória, eu morando no centro da capital do Estado do Espírito Santo e o reverendo Marcos morando em Vila Velha. Portanto, eu tinha que atravessar a terceira ponte. Quem conhece de estar lá ou de ver aquela imagem por meio de um telejornal sabe do que estou falando. E eu voltei muito cansado, aquela missão que o conselho me deu foi desgastante, voltei bem desgastado fisicamente. E quando eu cheguei, entrei, próximo da rodoviária de Vitória, o reverendo Marcos disse assim, até parecia a relação de Roberto Carlos com Erasmo Carleiro, bicho, pode me deixar aqui na rodoviária, quase meia-noite. Eu falei assim, Marcos, se fosse talvez há duas semanas atrás, talvez eu não ficaria sensibilizado em deixá-lo aqui, quase meia-noite. Mas, cara, você leu o texto outro dia e aquilo... E eu não gostaria de ser deixado à meia-noite no ponto para pegar um ônibus para ir para casa ainda, tendo pelo menos mais 35 minutos numa hora dessa. E eu falei, eu vou te levar em casa, porque eu gostaria que você me deixasse na porta da minha casa. Eu não gostaria de estar com a pessoa e depois de 11 horas da noite ela falar, bom, agora você pode ficar no ponto aqui, você se vira. Talvez ela não dissesse isso, mas é isso mesmo que está sendo feito. Meus irmãos, obedecer ao Senhor Jesus nessa relação na qual nós estamos inseridos na amizade, não versa só sobre a sua relação com ele, mas dos imperativos também que contemplam os outros. De sorte que amanhã ou talvez hoje, quando você voltar para casa, quando você estiver dirigindo e que alguém der a seta querendo entrar na sua frente, porque você gostaria de, em algum momento, que a pessoa te desse ou usasse da gentileza com você, lembre-se da voz do Senhor Jesus, tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Se você quer ser tratado com cortesia, seja cortês com o outro, se você quer receber generosidade, seja generoso com o outro, se você quer receber graça, dê graça ao outro, se você quer ser contemplado com misericórdia, dê misericórdia ao outro. Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, não só aos crentes, aos homens. às vezes eu não gosto de deixar ninguém entrar na minha frente no trânsito, não, a gente está com pressa, a gente quer chegar e o camarada vem enfiando o carro e vem ligando a seta e eu quero seguir em frente e eu acelero para ele não entrar, mas quando a gente lembra disso a gente fala não, vou deixar ele entrar. Pense lá na sua casa, às vezes você quer, homem, você quer que a sua esposa seja generosa, gentil, você quer que ela demonstre docilidade, mas você nunca é doce, você nunca é amável, você nunca diz uma palavra boa, você nunca elogia o seu cônjuge, como que você quer ser tratado dessa forma? Você quer, mas você não quer dar? Você deseja, mas não tem disposto o seu coração para fazer aquilo que você deseja com o outro. Nós precisamos, irmãos, atentar para a palavra do Senhor, nosso Deus, para essa esfera da obediência em que nós estamos inseridos nessa relação pactual com Deus, mas numa relação pactual com Deus que não seja abstrata, que ganhe um aspecto concreto, evidencial na nossa experiência com os outros, para que os outros reconheçam em nós como sendo nós filhos de Deus. De sorte que as pessoas precisam olhar para nós e falar é a cara do Pai Celestial. Esse modo de viver nessa sociedade egoísta, nessa sociedade individualista, a igreja precisa viver como a palavra de Deus ensina, numa relação vertical com Deus, mas horizontal também. Sabe por quê? Porque a incumbência, a responsabilidade é nossa de dar visibilidade a um reino invisível. Nós somos embaixadores de um reino invisível e são as suas ações, e são as suas palavras, seus comportamentos, suas atitudes que evidenciam que você representa este reino de justiça, de paz e amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, porque ainda existem os resquícios do pecado presente em nós. Algumas vezes nós gememos como Paulo, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Noutras vezes nós gememos como salmista, o meu pecado está sempre diante de mim. O que vai fazer com que você avance e supere? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembre-se disso e o seu coração então vai se quedar diante do que eu quero que você faça. Pratique aquilo que é ordenado por Deus. Não para alcançar o favor de Deus, porque Deus já te contemplou com o seu favor. E eu caminho para a conclusão destacando três coisas. Uma pessoa, a primeira coisa, uma pessoa que entrou numa relação de comunhão por meio da fé em Cristo Jesus, imperativamente tem a obrigação espiritual de obedecê-lo. Você que foi chamado, você que foi atraído pelo Evangelho de Jesus, é requerido de você, de que você, por conta da fé que você professa ter no Senhor Jesus, que você obedeça ao Senhor Jesus. Uma fé de cunho abstrato, uma fé só conceitual, não serve para nada, não te levará a nada. Ela vai iludir você, vai pensar que você está bem com Deus, enquanto Deus poderá dizer no último dia, eu não vos conheci, eu não vos conheci, nunca vos conheci. A fé que salva por meio de Cristo é aquela cuja evidência é materializada na nossa relação com Deus e com as pessoas. E eu concluo citando uma frase de um teólogo da espiritualidade que ele diz o seguinte, abre aspas, se você quer realmente entender em quem um homem acredita, não ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. eu penso uma leve discordância com ele que é preciso ouvir também o que as pessoas falam, mas é preciso olhar se aquilo que ela fala se harmoniza com o que ela faz. Que Deus nos ajude. Vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. eu quero convidar os presbíteros para que estejam aqui. A beleza é acabado.